Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor, aula 22. Então, dando continuidade ao estudo de convecção de calor. Então, só recapitulando o que a gente fez nas duas últimas aulas. Então, na penúltima aula a gente fez a solução do problema hidrodinâmico. Então, aqui no lado, no canto superior direito, a gente tem até o esquema dos cobramentos sobre placa plana. Vamos considerar aqui a solução para o caso de placa plana isotérmica, com temperatura TS. O que a gente está querendo? A gente está querendo um coeficiente transferente de calor. que é dado pela expressão a partir da igualdade do fluxo de calor a partir da lei de Fourier, com o fluxo de calor a partir da lei de resfriamento de Newton. Então, é dado por essa expressão aqui. Então, o que a gente está querendo? A gente está querendo determinar o gradiente de temperatura em contato com as superfícies. Para isso, a gente precisa do perfil de temperatura. Antes de determinar o perfil de temperatura ao longo do fluido, a gente precisa determinar o perfil de velocidade, né? Porque está até dado aqui, a gente depende da velocidade para determinar o perfil de temperatura. Então, a gente partiu da equação de Navier-Stokes, já simplificado, né? Está dado aqui. Simplificando a equação de Navier-Stokes, chegando nessa expressão aqui. Aí, antes de fazer a solução dela, o que a gente fez? A gente pegou, partiu das condições de contorno que a gente imagina que teria aqui na camada limite. Então, não deslizamento, o infinito aqui, derivada zero aqui do perfil de velocidade. E a derivada segunda do perfil de velocidade em contato com a parede, né? Porque aqui é zero, aqui é zero. Aí, a gente consegue chegar nesse perfil de velocidade aqui, na forma dimensionalizada. Considerando que o perfil, ele só vai esticando, né? Ao longo de x. Então, ele mantém o formato. Aí, a gente pegou essa equação aqui. E fizemos a integração dela ao longo de y, de zero a delta, né? De modo que aparecesse o delta na equação. Aparecendo o delta, é o parâmetro que a gente quer. Aí, então, fazendo essa solução, a gente chegou nessa expressão aqui. Legal. Então, chegamos numa expressão para a espessura da camada limite. Aí, depois disso, a gente passou para a análise do problema térmico, né? Então, partimos da equação de energia, que está dada aqui, né? A gente derivou algumas aulas atrás. Aí, já fizemos as soluções, colocando as nossas hipóteses, né? Reparem aqui que esse termo veio para cá e esse termo veio para cá, né? É só para ficar mais parecido com a equação da conservação de quantidade de movimento. E, a partir disso, a gente comparou as duas equações. Então, comparamos essa equação com essa equação. Aí, vimos que a diferença no formato dela... O formato é parecido, né? Então, elas diferem principalmente devido à propriedade do fluido aí. Aí, a gente fez uma discussão com base no número de prântel, né? Então, a partir da igualdade dessas duas propriedades termodinâmicas, a gente consegue fazer a... Obter, né? O número de prântel, que é definido como mi cp por k. Então, é como se fosse a razão entre a difusividade de quantidade de movimento pela difusividade térmica, né? E, a partir de uma análise mais qualitativa, intuitiva, a gente chega na conclusão que o φ decresce com o prântel. Então, conforme o prântel aumenta, o Δt fica menor do que o Δ, né? E, conforme o prântel diminui, o Δt fica grande, né? Então, decresce com o prântel. E, os passos seguintes, a gente vai considerar que o φ é independente de x. Isso daí vai facilitar bastante a solução, né? Mas, vamos partir para a solução, então. Então, a gente vai partir dessa equação aqui. A gente vai fazer uma abordagem similar que a gente fez lá na solução do problema hidrodinâmico, né? Então, a gente vai chutar um perfil de temperatura a partir das condições de contorno. Aí, com isso, a gente vai obter um polinômio para o perfil de temperatura, que vai ficar como função de Δt, que é a espessura da camada limite térmica. Aí, a gente vai partir dessa equação aqui e fazer a integração para chegar na espessura de camada limite térmica, né? Na verdade, a gente vai chegar no φ. E, a partir do φ, a gente chega à espessura de camada limite térmica. Com a espessura de camada limite térmica, a gente tem o perfil de temperatura e o coeficiente de transferência de calor. Então, vamos listar as condições de contorno para a gente conseguir obter um perfil de temperatura, né? Então, a gente pode até partir do nosso esquema que a gente já tem, tá aqui, né? Então, o que a gente vai ter, né? Então, em y igual a zero, temperatura é igual a TS, em y igual a Δt. Então, vou colocar aqui, né? Em Δt, temperatura é igual a T infinito. A derivada de T em y igual a Δt é igual a zero. E, se a gente vier aqui nessa equação, colocando para y igual a zero, o que a gente vai ter, né? Então, a gente vai ter u igual a zero e v igual a zero. Então, a gente consegue quatro condições de contorno também, né? Então, vamos só listar elas aqui no modo organizado. Então, só colocando no modo mais organizado aqui, né? Então, a gente tem temperatura na superfície, a temperatura na borda da camada limite, a derivada da temperatura na borda da camada limite. Então, só esquematizando aqui, né? Então, a gente teria algo assim. A derivada aqui é zero. E a segunda derivada que vem dessa equação aqui, né? Então, a gente coloca y igual a zero, v igual a zero, u igual a zero e v igual a zero, né? A gente chega nessa expressão. Aí, para esses passos, a gente vai adotar essa dimensionalização aqui, né? T menos T infinito, que é diferente do que aquele teto que a gente definiu, né? Que era t menos ts sobre t infinito menos ts. O que lá foi útil porque a gente chegou na conclusão que para prântel igual a 1, isso aqui é igual a u por infinito, né? Aí, quando a gente estiver fazendo a derivação, vocês vão ver que esse formato que a gente está adotando agora, t menos t infinito sobre ts menos t infinito, é um pouco mais interessante para essa derivação, que aí já vai aparecer um termo lá com t menos t infinito. Mas nada impede, né? Só vai ter algum... adotar a definição anterior. O único ponto é que vai ter alguns passos matemáticos a mais, né? Ah, então, a gente tem quatro condições de contorno. Aí, vamos fazer a mesma hipótese que a gente fez lá no caso da solução do problema hidrodinâmico, né? Então, vamos falar que o t menos t infinito sobre ts menos t infinito é somente função de y por delta t. Onde o delta t varia com x, né? Aí, o y por delta t, então, fica uma variável independente, né? Então, a gente tem o mesmo perfil, ele só vai esticando, né? Aí, como a gente tem quatro condições de contorno, a gente pode colocar um polinômio também, né? Então, vamos colocar um polinômio, terceira ordem. Aí, a gente só aplica as condições de contorno, né? Então, só fazendo a solução do sistema, a gente chega nesse perfil aqui, né? 1 menos 3 sobre 2 y por delta t, mais 1 sobre 2 y por delta t ao cubo. Onde o c é zero. Então, o que falta aqui, né? Falta o delta t. A gente vai chegar no delta t a partir da integração da equação da energia. Então, só repetindo a equação da energia aqui embaixo. Então, aqui está a equação da energia já simplificada, né? Aí, vamos fazer aquele passo que a gente tinha feito para simplificar ela, né? Então, esse termo aqui a gente consegue escrever como sendo delta u, delta x menos t, delta u, delta x. E esse termo aqui a gente consegue escrever como sendo delta t v, delta y menos t delta v, delta y. Então, o lado direito continua a mesma coisa. Aí, a gente junta esse termo com esse termo aqui e vai aparecer a equação da conservação da massa, né? A gente chega nessa expressão. Aí, isso aqui é a equação da continuidade, né? Já simplificado. E é igual a zero, né? Então, a gente chegou numa expressão que a gente vai tentar integrar, né? Então, fazendo a integração de zero a delta t. Então, integrando de zero a delta t, a gente vai chegar a seguinte expressão. Aí, a gente considerando propriedades constantes aqui, sai para fora da integral, né? Aí, aqui a gente fica com o teorema fundamental do cálculo. Vai ser a integral da derivada, né? A própria função. E aqui também, né? Então, a gente consegue dar um passo aí. Então, a gente chega nessa expressão. Aí, para y é igual a zero, b é igual a zero, né? Então, esse cara aqui já é zero. Esse cara aqui, a gente até utilizou como condição de contorno para achar o polinômio da temperatura, né? Por quê? Porque a gente tem a camada limite. Aí, em y é igual a delta t, a derivada da temperatura aqui em y é zero, né? Então, isso aqui é zero também. Aí, falta achar esse termo aqui, né? Para a gente conseguir dar prosseguimento. Aí, a gente faz a mesma abordagem que a gente fez lá no problema hidrodinâmico, né? Então, a gente parte da equação da conservação da massa. Integra de zero a delta t e depois multiplica por t infinito. Aí, vai aparecer esse termo. Então, fazendo aqui, continuidade. Então, aqui está a equação da continuidade. A gente só pega a integra também ao longo de y de zero a delta t. Então, só fazendo essa integração. Aí, no primeiro termo, a gente não sabe. Então, ele continua do mesmo jeito, né? E o segundo termo, a gente utiliza o termo fundamental do cálculo, né? Então, a integral da derivada de uma função é a própria função. Então, a gente vai ficar com v de y igual a delta t menos v de y igual a zero. Tudo isso igual a zero, né? O v de y igual a zero é zero. Aí, para chegar nesse termo aqui que a gente está interessado, né? A gente multiplica isso daqui por t infinito. Porque t infinito é igual a t de y em delta t, né? Que é a borda da camada limite. Aí, a gente vai obter um termo aqui. Quer dizer, vai obter esse termo aqui. T em v em y por delta t. E vai aparecer um termo aqui parecido com esse aqui, ó. Então, só fazendo essa multiplicação aí e isolando. Mas, como t infinito, ele é constante, né? Pode passar para dentro da derivada e para dentro da integral. Então, a gente chegou aqui na expressão desse cara aqui, né? Que a gente estava querendo chegar. Então, é só substituir na equação de cima lá. A gente pode combinar as integrais e a derivada, inclusive. Então, só substituir. A gente chega nessa expressão aqui. Aí, o que a gente faz? Então, a gente combina essas duas integrais aqui e as derivadas. Aí, a gente chega nessa expressão. Aí, repare aqui que apareceu t menos t infinito, né? Então, por isso que é mais conveniente escrever a dimensionalização como t menos t infinito sobre ts menos t infinito. Aí, o que a gente faz agora? Então, agora a gente substitui o perfil de temperatura e de velocidade e faz a integração. Então, vamos só fazer isso. Antes de fazer a substituição, vamos só utilizar a definição do φ. Então, vamos só escrever aqui embaixo os dois perfis, né? Então, isso daqui a gente tinha chegado na aula passada, né? O perfil de velocidade está aqui. Com a espessura da camada limite dada por essa expressão aqui. O perfil de temperatura a gente chegou nessa aula, né? Através da imposição das condições de contorno. E na aula passada a gente fez até a definição do parâmetro φ, né? Que é a razão entre a espessura de camada limite térmica e a hidrodinâmica, né? Então, só rearranjando aqui, a gente chega aqui 1 por Δ é igual a φ por Δt. Então, a gente consegue reescrever essa equação aqui como função de y por Δt, né? Que é o que a gente está interessado, Δt. Então, o que a gente faz, né? Então, a gente parte dessas duas equações aqui e substitui aqui, resolve a integral. E com isso a gente chega numa expressão para Δt, né? Porque o Δt vai aparecer aqui como limite de integração. Então, só repetindo a equação aqui embaixo. E depois a gente faz a substituição. Então, a gente multiplica aqui por ts menos t infinito. Aí já vai aparecendo o formato do perfil de temperatura dimensionalizado, né? Lado aqui. E aqui a gente gostaria que aparecesse o y por Δt, né? Bem como aqui. Mas aí a gente consegue fazer isso também, né? É só multiplicar e dividir. Então, multiplicando aqui por 1 sobre ts menos Δt. Então, a gente fica com. E também o infinito, né? Então, a gente chega nessa expressão. Aqui do lado esquerdo, multipliquei por o infinito, né? Para aparecer o por o infinito, que é o que a gente tem aqui. O t menos t infinito já estava aqui, né? Aí do lado direito, o ts menos t infinito passou aqui para dentro da derivada. Que multiplicou tudo, né? E eu subtraí derivada de t infinito, né? Então, t infinito é constante em relação a y. Então, eu subtraí 0, né? No final das contas. Então, mantive a equação aqui, né? A partir daqui a gente consegue fazer a substituição dos perfis, fazer a integração, né? E o limite da integração aqui mudou, né? Então, ao invés de ser de 0 até Δt, vai ser de 0 a 1, né? Porque o y por Δt varia de 0 a 1. Então, só... Aí a gente também consegue fazer essa derivação aqui. Então, derivando essa expressão e calculando em y por Δt igual a 0, a gente vai chegar em menos 3 meios, né? Já dá uma simplificada legal, né? Aí aqui a gente vai cair em polinômio, né? Então, é só colocando polinômio aí. E a gente vai possibilitar fazer a integração? Quase, né? Porque tem essa derivada aqui. Mas é o mesmo argumento que a gente utilizou lá no... Derivação do problema hidrodinâmico. A gente pode usar aqui. Como... Y por Δt não depende de x, né? Então, a gente pode tirar isso aqui para fora da integral. Então, a gente vai com a integral de um polinômio de y por Δt em função de y por Δt, né? Então, só substituindo aí. Vamos passar o u infinito dividindo e o Δt multiplicando. A gente consegue simplificar. Então, só fazendo a substituição do polinômio, distributiva, integrando de 0 a 1, né? Aqui eu já pulei, né? Fiz a integração e já calculei de 0 a 1. Aí calculando de 0 a 1. Então, esse extremo aqui que estou multiplicando por φ vai dar 3 sobre 20 φ. E o extremo que estou multiplicando por φ ao cubo vai dar menos 3 sobre 280 φ ao cubo, né? Então, a gente fica nessa expressão aqui. Aí, com aquela hipótese lá que a gente tinha feito, né? Que o φ é independente de x. A gente pode tirar esse termo aqui para fora. Então, a gente tira esse termo aqui para fora. Aí, passa ele dividindo, né? Então, a gente vai chegar numa expressão para Δt, né? Então, só fazendo esse passo. Então, a gente chega nessa expressão. É uma equação diferencial que a gente pode escrever na forma exata, né? É que a gente consegue fazer por separação de variáveis. Então, passa o dx multiplicando, né? Aí, integrando, a gente vai ficar com Δt² sobre 2. Então, a gente fica com Δt² sobre 2, calculado de 0 até Δt. Aí, só fazer um esquema aqui, né? Então, a gente vai ter a expressão da camada limit térmica. Camada limit térmica aqui. Então, de 0 até x, ele vai variar de 0 até Δt, né? Então, ele varia de 0 até Δt. E do lado direito aqui, a gente vai ficar com 3 sobre 2k sobre ρcp, o infinito. Aí, o dx integrando, então a gente vai ficar com x calculado de 0 até x. E o denominador aqui continua a mesma coisa, né? Então, 3 sobre 20 φ, menos 3 sobre 280 φ ao cubo. Aí, só simplificando, né? Então, colocando os limites aí. Então, a gente vai chegar na seguinte expressão. Aí, legal. Aí, a gente ainda não conseguiu a solução, né? Só que a gente sabe que φ é igual a Δt por Δ. Então, a gente consegue substituir ali o Δ, né? Δt. Δt igual a φΔ. E o que é o Δ, né? Então, Δt igual a x raiz de 280 por 13 sobre Reynolds a meia. Então, Reynolds x é 1 sobre 2. Aí, só substituindo aqui nessa equação. Então, vamos colocar o 3 sobre 20 em evidência aqui também, né? Desse trecho aqui do denominador. Então, vai ficar 3 sobre 20 φ em evidência. Então, vai ficar 1 menos φ² sobre 14. Então, só fazendo esses passos aí. Então, a gente vai ficar com φ², x², 280 por 13, dividido por Reynolds. O infinito, o infinito, x por μ é igual a 3 sobre 2, k sobre o cp, o infinito. O x aqui no numerador continua. Vai colocar o 3 sobre 20 φ em evidência aqui. 1 menos φ² sobre 14. Agora, a gente tenta chegar em uma expressão para φ, né? Aí, aqui, do lado esquerdo, a gente tem x², simplifica com o x de baixo, né? E o x desse lado aqui simplifica com o x desse lado aqui. O infinito aqui simplifica com o infinito desse lado aqui. ρ simplifica com ρ aqui. Aí, esse 2 aqui simplifica com esse 2. O 3 aqui simplifica com 3. Aí, a gente passa o 3 multiplicando, 280 dividindo. Aí, o 280 simplifica por 20, vai dar 14. E a gente chega na seguinte expressão. Então, a gente chega nessa expressão aqui, né? Que é uma expressão de quarta ordem em φ, né? Até dá para determinar, né? Só que a gente consegue simplificar se a gente lembrar aqui da definição do φ, né? Está até aqui em cima. Então, é Δt por Δ. Aí, se a gente considerar condições em que ela não é muito elevada, né? Então, o Δt não é muito maior do que o Δ. Então, aqui, a gente vai ter um valor mais ou menos da ordem de 1 sobre 14. Então, é 1 menos alguma coisa na ordem de 1 sobre 14, né? Então, isso aqui já daria na ordem de 7%, né? Então, considerando o φ da ordem de 1, então a gente ficaria com φ³ igual a 13 por 14. Aí, reparem que isso aqui é o inverso do prântel, né? Então, 1 sobre prântel. Aí, é só tirar a raiz cúbica aí. Então, a gente fica com φ igual a... Aí, a gente chega nessa expressão aqui. O φ é igual a 1 sobre 1,025 por antel a 1 terço. Então, a gente determinou a espessura da camada limite, né? Então, isso aqui é igual a... Só lembrando, né? Isso aqui é igual a Δt por Δ. E a gente sabe o Δ, né? Tá até dado aqui em cima. Então, a gente chegou na... Na expressão da camada limite térmica. Aí, vamos fazer o cálculo agora do coeficiente de transferência de calor, né? Aí, então, só... É... Indo meio rápido aqui, né? Aí, então... Conforme a gente tinha visto, né? O coeficiente de transferência de calor é dado... A gente consegue estimar a partir de igualar o fluxo de calor pela lei de Fourier e o fluxo de calor através da lei de resfriamento de Newton, né? Então, a gente chega nessa expressão aqui. Aí, a partir disso, considerando que a gente tem a temperatura das perfis conhecida, a gente gostaria de determinar a derivada da temperatura, né? Em y igual a zero. Essa daqui. Aí, então... Mas o que a gente tem, né? Então, a gente tem um perfil de temperatura dado nesse formato aqui, na dimensional, onde o Δt é igual a ΦΔ, tá aqui. E o que é o Δ? É isso aqui, né? Então, a gente determinou na aula passada, na aula retrasada, na verdade. E o que é o Φ? A gente acabou de determinar, né? Logo ali em cima. Então, é isso aqui. Então, reescrevendo. Essa expressão aqui na forma adimensional, então, a gente passa basicamente o TS menos T infinito para dentro da derivada. E a gente gostaria de ter um Δy, Δt aqui, né? Então, para ter um Δy, Δt, a gente precisa multiplicar um Δt aqui. Aí, aqui, para ficar na forma adimensional, foi subtraído o T infinito, né? Porque o T infinito, ele é independente de Y. Então, você está subtraindo zero aí. Ah, então, essa daqui é a expressão, né? Aí, fazendo a derivada desse polinômio aqui em Y por Δ, calculando em Y por Δ é igual a zero. Então, a gente vai chegar em menos 3 sobre 2, né? Porque vai ficar derivando. Isso aqui vai para zero. Aí, isso daqui vai dar 3 sobre 2Y por Δt ao quadrado. Calculado em zero, vai dar zero, né? Então, fica só esse termo aqui, né? Aí, então, já está até representado ali, menos 3 sobre 2. Então, a gente chega na expressão, é, coeficiente transferente de calor, igual a 3 sobre 2KF sobre Δt. E o que é o Δt? Então, a gente até discutiu aqui, né? Então, está dado aqui. É igual a ΦΔ, o Δ é a função do número de Reynolds, e o Φ a gente obteve que é a função do número de Pranthl, né? Aí, só fazendo essas substituições em série aí, a gente chega nessa expressão aqui, 0,3313 KF sobre X Reynolds meio Pranthl a 1 terço. Aí, então, a gente consegue rearranjar essa expressão, ficando nesse formato aqui, né? Parece o número de B. Isso daqui é o número de Nússil. É uma dimensional, então, conforme o número de B. Então, é coeficiente transferente de calor, comprimento característico, coeficiente transferente é o condutividade térmica do fluido, né? Lá no número de B. O, a gente tinha o H, comprimento característico do sólido, né? Dividido por condutividade térmica do sólido. Então, o formato matemático é igual, só que o significado físico é diferente, né? Então, a gente chegou nessa expressão aqui, o número de Nússil é igual a 0,3313 Reynolds a meio Pranthl a 1 terço. Onde o Reynolds é dado por essa expressão aqui, é só pra lembrar, né? O Pranthl é igual a mcp por K. Só pra manter a memória. Então, legal. Então, aqui a gente resolveu o coeficiente transferente de calor para escoamento laminar sobre placa plana. Varia com X, né? Ele reduz ao longo de X. Então, por quê? Porque aqui tem um X multiplicando. Na verdade, se a gente olhar para essa expressão aqui, né? Então, aqui a gente vai ter X a meio aqui no Reynolds dividido por X. Então, vai dar 1 sobre X elevado a meio, né? Então, conforme o aumento X, você reduz o coeficiente transferente de calor. Aí a gente consegue calcular o coeficiente transferente de calor médio, né? Ao longo do comprimento. Então, a gente segue a definição de média mesmo, né? Então, a média do H para X variando de 0 até L, qual que vai ser, né? Então, vai ser 1 sobre L integral de 0 a L. H de X, D de X. Aí, só substituindo os valores aqui. Aí, conforme comentado, né? Então, aparece um X aqui e aparece um X aqui no numerador. Então, aqui vai dar X 1 sobre X a meio. Aí, integrando, vai dar 2 vezes X elevado a meia, né? Calculando de 0 a L, a gente chega na expressão aqui. Então, é basicamente, nesse caso específico aqui, né? Multiplicando por 2, né? Porque na integração aqui vai aparecer um 2. Tá até representado aqui, né? 2 vezes L elevado a meio. Aí, o L elevado a meio entra aqui na raiz, né? Então, vai ficar Reynolds L elevado a meio multiplicado por 2. Então, o valor médio é igual a 2 vezes o valor do número de inúcias calculado em X igual a L. Mas, fiquem atentos que a média é 2 para esse caso aqui, né? É 2 vezes o valor em X igual a L para esse caso. Não é incomum ter aluno que pega e considera que a média é igual a 2 vezes tudo, né? Então, fiquem atentos a isso. Aí, na próxima aula, a gente volta com um exemplo. Tchau.